Vou voltar para o início para te chamar É se não cair aqui, não sei.. Não sei, não.. Vamos ver, né. Fui! Fui! Calma ai! O bagulho do cino está tocando até agora Eu deixei a explosão quase me matou! Vamos ver se vai voltar agora pessoal, vamos ver se praticamente quase meia hora depois eu consigo voltar, nossa eu fui tentar cair, aí tentava cair, não pior que era das 8h50 até as 9h e pouco, aí depois ficou das 9h às 9h30, agora deu 10h30 e começou a cair, na outra vez foi 11h e pouco, vai ser foda desse jeito fazer live de noite, eu não tenho certeza que vai ficar dando essas quedas e a o pc também, as cabecinhas, as cabecinhas, até o facebook também tava assim, eu fui mandar um negócio pra mano, ai meu Deus, não, 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 sai, sai, Três trancar, trancar três não dá não meu, não exa... Olha lá, que tá acampando, o camperzinho Tem que ser perto do... Guardar o campeiro Ah, sei qual que é o... Ah, tem que subir aqui? Ele tá aqui em cima? Eu não sei qual, eu vou pra onde eu não sei aqui agora, lá em cima? É aqui... É aqui... É aqui... Eu não lembro agora... Eu já quis... Ficar... Ah, era pra eu ficar e esperar lá? Ixi, eu já subi... Campeiro... Campeiro! Ai! Eu não sei... Caramba, o cara quase... Caramba, o cara quase... Eu acho que matei uma vez, ele não volta mais não Eu matei ele, não, 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 não... Não, não, não foi cotado... MEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Se fossem os nossos bonecos, só que... Tanto que eu tenho de chorar, velho. Nossa, meia hora pra poder voltar. Vou... Vou ativar o sino de novo, filha da... Deixa eu voltar que eu tô no... Eu vou... Eu fui um pouquinho pra frente e a gente vai matar uns bichos aqui. Nossa, sacanagem. Não, tá. Eu achei que ia dar um hit kill, né? Isso eu achei, né? Ixi, acho que eu tenho que tocar. É, o sino tá tocando. Eu pensei que a gente ia parar o sino de tocar. Você tá no modo online, né, Bruno? Você caiu, né? Você fechou o jogo e abriu de novo. Não, não, não. Fechei o jogo, não. Fiquei com o choco aberto. Só a internet que... Coisa, não. Sei lá, pode ter bugado, mas sei lá. Mas caramba, ele dá uma hit kill, eu não achei que ia dar não, né? Não tava com o zing fu. Aquela doze lá, o tiro espalha. Ah, esse bicho é meio... Falei, ah, vai. Vamos matar ele. E aí lá do nada dá um tiro de doze e me mata. Tá, pô. Eu falei, doze até aqui é apelona, né? Não é só no COD, não. Apesar que você acha que você não abriu o caminho, né? Que tem um negócio que você tem que dar uma volta pra abrir o caminho lá por baixo. Pra você ir por... Não, é o caminho pra você cortar por baixo. Ah, tá. Então vai ser... Ah, você entrou. Agora só falta o... O Spartan. Que o Spartan entrar também. Deixa ele... Espera um pouquinho. Mas depois vai me adicionar o Spartan. Não tem problema não. Só me segue aí aqui. Ah, beleza. Ah, o que que eu fiz? Faço live toda... Faço live de segunda a sexta. Bloodborne eu tô fazendo de... Que dia? É segunda e quinta? Não, terça e quinta? É isso? Terça e quinta, né? Que tá jogando no Boulevard. Ah, arma de serra. Aquela arma que... Essa armadura parece legal, né? Era uma serra. Na ponta. Tá espadona mesmo. Tá espadona mesmo. Tá ocupada. Que pra mim é que tá de dia, velho. Quer dizer, tava de noite lá no outro. Ó, que tá viva. Ó, tu tá viva ainda, né? O lutador. Ó, lá. Quase aqui. Ah, eu vou... Eu vou pela escada aqui. O último vez eu caí. Caí meio torto. Caramba, três golpes pra matá-lo. Até... Eu vou da... Eu vou da quase bomba. Eu vou da quase bomba. Ah, tá. Não, mas é só seri... 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 Coisão. Ah, é só explode com... Com tiro, né? Cadê o... Cadê o... Esparta? Ele desceu, será que direto lá na outra parte lá? Desce... Entra e desce! Ah tá, ele tá matando o bicho ali ó. Barulho de serra, falei pra cá. Porra, tem item aqui. Ah, esse bicho tá meio envenena sem ficar batendo muito. É que você matou ele, né? Estranho, ele morreu então. Eu morri, mas ele morreu na seguida, né? Matou o caia que tava aqui? Ah, tem item aqui? Cinzas, mergulha. Eu acho que agora... Aqui, aqui tá fechado, né? Ui! Ah, tem comentário por cima também por aqui, né? Nós... Tá seguindo a gente, Bruno? Ué, onde vocês estão? Nós descemos! Todo mundo lá tinha aí. Você não vai dar a volta pela... pela... pela gorila não? Não. Brasco de sangue... É que meu último save eu fui pego, né? Onde que foi? Nós fomos pra um buraquinho aí. Que aí nós descemos, eu rolei. Nós tivermos que rolar. É que o caminho é um caminho por lá aqui pra poder abrir uma porta aqui, né? Acho que tem um corte caminho aqui. Dentro do... dentro do... 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 da catedal que tenho aqui. Vai, tá usando a tocha. Ah, roupinha Opa, de caçador queimado Investimento do caçador queimado Ah, nós chegamos lá no campeiro, Bruno Eita porra Vocês estão lá em cima? É, os bichos aqui Eu entendo uma catedral aqui Vocês estão lá onde está o... Onde fica o campeiro Onde fica o metrador Onde fica o caçador Onde fica o caçador Onde fica o caçador Onde fica o caçador E meu... Opa, meu certo Eu estou num lugar que está cheio de bichos aqui Vocês estão lá... Vocês subiam lá a escada? Eu subi tudo Eu vi só a luz aí Eu estou subindo aí a escada Eu sei que tem como descer aí Mas toma dano É, nós descemos aqui Toma um pouquinho Estamos no meio... Em cima de um negócio Eita Alguém morreu Alguém morreu? Você percebe Aqui... Eu se entendi Só que acho que só tem... É, pelo menos abrimos o caminho Para voltar lá né Para ficar mais fácil Aí você vai andando aqui Ai, ai... não morreu lá eu tô vivo nossa senhora não sei como até que esse bicho de capa no jeito do calma eu não sei como eu morri vai ficar e morrer a eu devia ter girado perdi um item em cima, tem um item ali que eu também eu mesmo sei eu devia ter girado precisava subir lá em cima pra pegar o item, sacanagem tem um lugar aqui que eu mesmo sei como pegar, ué porque tá queimando esse bagulho ele que ativou dá pra ativar isso aqui? ele bateu num negócio lá do lado e ativou aí que ele morreu, ele bateu e morreu, aí ele bateu no negócio e caiu aí sai por que esse bagulho aí quando você ativa? nem sei será que o bicho fica mais fraco ou a ferro esses bichos odeiam fogo ah tá, deixa eu abrir o caminho lá velho aqui ó, cadê achou o sinal? ah, ele ativou o sino aqui onde não está ah, conseguiu voltar ele deu, conseguiu onde ele deu respawn agora? isso que eu quero saber é que se ele deu respawn no outro lado dá pra abrir a portinha aqui pra ele ah, deu respawn nas minhas costas ah, tem uns corvas aqui, tem uns itens aqui ó, almoçado pra ele pegar aqui que parece que eu já peguei, não sei se pra mim é ah, e eu esqueci que eu tinha que devolver um negócio pra filha dela, né? a filha do... do... do padre tem uns corvas aqui tem uns corvas aqui tem uns entrega, né? agora tem que abrir o caminho ah tá, aqui... aqui... eu tô reconhecendo agora tem que abrir o caminho o que vocês bora fez? foi da espada a gente vai abrir o caminho aqui não? que eu vou abrir o caminho aqui ó que aí não precisa dar essa volta toda ah, o corte de caminho aqui? é, mas é um corte bem mais não, bem merda então consegue abrir ou só eu consigo abrir? não sei, vamos ver agora, né? ah, consegui abrir ah, que beleza ai, eu não precisa dar uma volta pra matar aqueles bichos mas é um caminho que pode sair bem... bem tosco mesmo não é muito bom não pronto ah tá, mas é aquele bicho que deu daqui a pouco ele tá matando uns lobos que tem lá, tem uns lobos ali última vez que eu pari nesse jogo eu fui pego por aqueles caras os... mochila de criança lá mochila de criança os... que pegar a gente, né? cadê o... ah, foi aqui? foi aqui? é, foi aqui, eu fui pego aqui uma vez olha o lobos ali ó o caralho o caralho o caralho o caralho o caralho abriu eu acho que é só você que pode abrir aqui tem um item aqui atrás ah tá, tirou o lado do sangue... sangue frio tá, esse bicho da foi agora tem um corte de caminho mesmo aqui quem precisava dar uma coisa o camper atenta aqui ainda não sei pra quem servem essas pedras pedras de sangue e aí daí tem um caminho que dá para ir por aqui gostava dá para cortar tudo não precisa nem mudar essa volta toda aqui embaixo aqui depois que se acaso morrer mas acho que não tem caminho aqui não vai ter que descer depois de novo tem um caminho aqui para cortar que dá para ir por cima lá no lugar que ele vai mostrar para você essa vai ter que subir uma escada foi eu tenho que descer não depois vai descer essa aí você vai voltar no começo né é o caminho curto né eu joguei o jogo um pouco eu joguei um pouco dele mas eu não lembro das coisas isso aí eu estava seguindo na hora também eu já peguei o item daqui eu já peguei um ponto aí voltou agora a gente tem que descer é uma aqui mora não se jogamos nós jogamos lá onde se abrir a porta eu já tô matando alguém tem um ovo também eu já peguei o bicho ainda me acertou velho como é aé a nossa então terceiro a gente dá um negócio que é bom que ele dava você deve fazer é que nada para mim não deu nada um negócio palpa arma pedra é bom para a pedra de sangue é próprio a arma até tem coisa lá atrás tem coisa lá atrás ah tá tem um item aqui o item eu já peguei já tem nada aqui não acho que não tem nada eu quero que tá uma fumacinha pra você tá uma fumaça que eu tentei uns bichos aqui escondidos aqui para matar o bom que ele não loca quando o bicho está escondido né tem outro aqui ó tem outro aqui ó tem mais um frasco aqui gemas de sangue pesado que eu acho que eu deixei essa arma no mais dez agora tem que ocupar acho que outro machado lá pra ver testar as armas né tem um item aqui porra pra mim não tem nada acho que eu peguei tudo depois eu acho que é depois engraçado que tá com fumaça é que eu tenho que passar eu passei e vocês estão presos né que é cutscene né ah tá meu deus esse boss é um inferno é porra ele envenena esse desgraçado ele envenena por enquanto não nossa eu sofri eu sofri muito pra passar ele eu fui na minha primeira vez eu sei que a a pequenininha é fácil matar ele ai cara sai de mim capeta nossa bicho deve até um teleporte aqui pra mim sai de mim capeta nossa bicho deve até um teleporte aqui pra mim sai de mim não sei não eu 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 às a t referred Aqui mandou meu game ou não? Acho que não. Morreu. Caralho, essa serra é forte. Vermes? Ah, é a de dar adeus. Você... Tem que fazer no seu mundo esse boss, né? Você parou nele, né? Não, eu já matei... Parei nele, mas depois... Sei lá, mano. Não, você matou ele ou você ficou nele? Não, não, não. Aquela vez que eu tava jogando, não. Se eu consegui matar ele, não. Mas eu já matei na primeira vez, né? Como eu matei uma vez. Não, mas é que... Você fez um dos finais, né? Eu não sei qual final você tem que fazer. Porque eu não sei qual final eu vou fazer, né? Você tem que fazer com o Alisson. Eu tenho que ver o guia certinho. De boa, mano. Valeu aí pra ajudar a matar ele. A coisa me adiciona, mano. Nós vamos jogar... Algumas vezes com o Alisson, ele sai, né? Não dá pra jogar com a gente. É que tem uma arma aqui que só tem um bicho que só dá pra matar com uma arma, mano. Um bastão, não sei. Não é um bastão, é um tonitros. Que é ter um bicho que dá pra matar só com essa arma, velho. Que com a arma normal dá bom um pouco de dano. Pelo menos quando eu matei foi assim. Não sei. Que agora ela tá com mais gente. Talvez seja mais fácil, né? Apesar que eu não sei se eu... Não sei se eu coloco... Como você vai conseguir chamar, né? Agora você tem que comprar uma chave... A chave do banheiro. Onde tem que comprar isso aí? Antes de fazer o pre-grade eu quero... Tem que ver onde comprar. Pra ir... Pra ir... Lâmpada... É que o Alisson sai lá e só lembra de tudo quase, né? Tipo... Não, ele não lembra tudo, tudo, né? É no... É aqui no meu mundo... É essa malha do chefe caçador? Não, não é não, né? Chefe do portão para... Grande... Grande... Tô aqui. Espada martelo... É pra ir pro... Ah, então é essa aqui, né? Malha do chefe caçador, né? É essa mesmo, né? O Esparta. Eu comprei. Não, acho que se me engano... Será que já vi a espada pelo Cé Saúde? Eu vi, o de... É... Não. É a espada que vira espadão, não. Elas perto do... Na sua frente. É depois que mata-se... É como se ela tem bicho. Eu liberei a lança-rifle. Lança com rifle. É... Martelo... Clériga. E a... Sei lá o que? Eu lembro quando você mata esse... A arma que eu quero mais é a Katana. Eu quero Katana. Katana, Katana. Não é? Porque quando você mata esse bicho que você recebe essa... Essa... Essa espadona que eu tô... É como se mata esse bicho aí. Essa... Essa ferra acedenta de sangue. Essa desgrama aí, velho. Deixa eu fazer o primeiro de agora. Eu sei que tem um chefe que você tem que usar as armas de fogo, mano. Que é bom usar negro, um bicho bom... Mas eu não lembro qual que é, velho. Eu vou fazer o primeiro de tudo certinho assim, velho. É... Que hora é? 11h20? Não sei. Que eu vou jogar outro joguinho agora. O problema é que quando você passa um boss... Todo mundo é expulso da sala... E você depois... As partes você tem que passar sozinho. Um monte de parte até chegar no próximo negócio. Isso que é foda. É... Mas é normal, né? Eu joguei assim, velho. O certo é continuar com o que você tá jogando, velho. Eu achei assim, velho. É isso aí. É isso aí. Nem sei se eu... Não sei se eu pauso por hoje. Fizemos um boss. Aí amanhã nós continuamos jogando ele de novo. Jogar amanhã não, né? Amanhã eu vou jogar vôleibar? Não sei. Pode até ser. O Alisson também ele caiu. Mas segue aí, Esparta. Ou você já me segue? Eu não sei agora. Tem um pod também que a gente tem que jogar amanhã um pouquinho. O problema é esse negócio da minha conexão. Que chega de noite e fica uma merda. Ele volta e eu tenho que ver, velho. É, espada. Eu tô chamando de Esparta. Mas é a espada da lua, né? Segue aí, Espada. Faça um live de segunda a sexta. Ela tá trancada. Faça live de segunda a sexta. E o Bloodborne eu acho que vou fixar pra ser de terça e quinta. Terça e quinta? Hoje é quinta, né? Terça e quinta? Jogar toda terça e quinta, né? A partir das nove. É porque eu tenho que jogar outro jogo, né? Aí eu jogo um pouco do Bloodborne. Passa um boss. Ou faço alguma coisa que eu tenho que fazer no jogo. Eu vou ter que seguir o guia também, né? Do... Do cara, né? Do Victor Kratos. Pra facilitar, né? O processo da platina. Mas com vocês pra facilitar, com o player, facilitar muito mais, né? Isso é óbvio. Aqui o sino pequeno. Tem que comprar um sino pequeno pra eu ter ele, né? E aí você parou nesse boss, né, Bruno? Nesse save agora, né? Você tá jogando, né? É, nesse bicho. Eu não tô negro. Não, mas você já matou. Ah, você tá nele. Não, não matei. Porque, tipo, nesse nível que eu tô aí tava um pouco mais forte. Ixi. Você quer tentar fazer ele agora até aqui? Eu não sei, né? O espada tá aí? Espada, você tá aí? Aí dá pra fazer ele mais uma vez. O problema é que eu não sei se eu vou correr por a alma que eu deixei nele. Mas acho que não, porque eu perdi duas vezes. É que você morreu duas vezes e esquece. Pelo menos você tem que ter parado nele. Não, você morreu no meu save ou você tá falando que eu morresse no seu save? Não, não, não. No meu mundo mesmo, quando eu fui pra outro lugar aqui. No negócio central que a gente já tava se encontrando. Ixi, agora eu não sei que espada tá indo aqui. Espada, você tá indo? Não sei. Ou só ajudou, só deu uma ajudadinha. É, dá pra coisar, só que tem que tomar cuidado. Não, o problema é você. O problema é que ele tá mais forte do que esse aí, né? O problema é que você der uma pancada, pode te matar. Que eu não sei que ele tá meio forte, né? Que tipo... Ele tá muito forte. Eu acho que ele caiu. Ele saiu. Não tô vendo mais. Ele não tá valendo mais nada, pode ter resetado. Tão vendo? Aqui dá pra comprar alguma coisa com esses bagulhos. Só dá pra comprar nada. E amanhã nós dá aula. Essa semana aí e a semana que vem nós jogamos com o Alisson. É, faz do seu save. É. Eu acho que as armas do Alisson tá aqui. É pra você... Você tem que... Você tem que acompanhar eu em traças, né? Aí nós faz... Vários boss. Aí eu não sei qual é o rumo da platina que eu tenho que fazer primeiro. É, porque... O problema é esse negócio de sair. Tipo, na hora que cava, aí todo mundo sai, véi. Só... É só depois... É só do chefe. Ah, isso é padrão do... Isso é padrão do... Dos... Dos... Dos jogos da... Da FromSoft, meu. Eu não sei se eu vou pôr... Machado aqui que eu... Quase só foi que o machado é bom, né? Só que tem uma arma também que é bom pra um... Não acho que você vai pegar depois que tem um bicho que você tem que matar só com essa arma. Caramba, o cara nasceu... Cara, isso que é ruim de nascer... Usando as armas que... Usa... É... Sangue. Ele nasceu e... Trocou de arma e morreu. É, eu acho que o Bloodborne vai terminar por aqui. Eu vou lá jogar o outro joguinho. Tchau. Vamos lá... Trocar de joguinho. Deixa eu colocar a musiquinha aqui. Mudar o nome da... Dos jogos... Eita... Ah... Tô fazendo um esclapismo... ... Um. 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 Um um. 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 eu não consegui iniciar é é é que agora ah vai farmando sei lá ou não adianta farmar também né sei lá vou terminar daqui a pouco também ah dá pra tentar matar eu quase matei um pequeno bicho né é que minha vida é bem pequena né então só comigo você não vai conseguir né por causa do nível eu quase matei na primeira eu fui onde você tava sei lá e só tava tentando matar ele eu quase matei que ele foi lá me deu duas porrada da hora que eu ia usar vida fui usar um bagulho e foi lá me bateu de novo e me matou faltava só um bigodinho pra matar ele aí nas outras eu acho que tem um esquema de ficar rodopiano velho é porque o cara tá com aquela arma aquela arma de DLC né aquela arma rotatória né deve ser bem forte porque tudo que der de DLC é forte deixa eu mudar o nome da live aqui eu vou jogar um é que o outro joguinho eu preciso jogar pelo menos um pouquinho todo dia né não tem como ah tá tem como comprar um arco de sangue aqui sim ah tá pra você que não tinha então dá pra comprar um machado pra ver se o machado de repente é melhor pra aquele bicho acho que pra cada bicho tem uma arma que é melhor né deve ser né deve ter mais ou menos esse esquema um arco de sangue precisa de mais quatro um arco de sangue precisa de mais quatro aquele joguinho lá eu só vou ler mas eu vou andar pra lá e pra cá eu vou comprar um arco de sangue não tem problema esse joguinho é muito gostoso eu só posso falar esse joguinho é muito gostoso de jogar depois você baixa ele ou jogar com a sua irmã sei lá vocês dois juntos é vou ver ué dá pra comprar o bagulho não caramba eu vou ver mais direito detonado do 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 victor do cretos e cara acho que eu confundi eu pensei que dava pra comprar o bagulho ah não dá os narcos de sangue não dá pra comprar ah caramba e ferro entenda a para re né tanto ah mas ah o dele é de platina porque em busca da platina. Mas ele falou que vai fazer tudo no jogo. Vai ver todos os áudios, vai fazer todos os boss que dá pra fazer. Eu vou fazer boss que não precisa fazer, e vai fazer também. É entre atos no detonado mesmo, não é só a platina, é o detonado que a platina tem coisas que não precisa fazer, mas ele vai fazer no vídeo, no canal dele, ele fez. Agora eu quero ver que essa arma é bem mais forte mesmo, nossa senhora. Qual é o machado do Alisson que ele tava falando? Não, 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 a espadona, não é a espadona que eu tô, tá com aquele machado, eu não sei se o machado no final ele fica com dano bom, sei que, sei lá, na espadona que eu tô, tá com bem mais dano, 200 de dano e mais 350 do seu usando, é um bagulhinho que você usa umas pedras lá, sei lá. Aí aumenta o dano da arma, né. Só a única coisa que eu achei estranho desse jogo é que ele demora, tem um load muito longo. A gente é mais com sangue. Não, a gente é mais com sangue que é bom coisar. Vamos ver qual vai ser as minhas missões do dia. Eu tô no dia oito desse jogo. Eu tenho que jogar noventa dias, ontem eu tenho que jogar noventa dias. Já há uns três meses, né. É, agora voltou, mano, depois de quase meia hora voltou. Voltou, acho que a dez, quase onze, onze ou nove e cinquenta e pouco. Agora eu sei que, se quando... Pelo menos, pelo menos você conseguiu entrar, nós matando, ainda matou o boss. Cadê umas porradinhas? Quem matou o boss foi o rapaz lá com a arma fudidona lá. Não, é, ele, como ele falou, ele... É... É, jogou... Ele jogou o jogo sessenta vezes. Ele zerou o jogo sessenta vezes. Que, o rapaz? É, ele zerou sessenta vezes. Eita, porra, sessenta vezes, caramba, mano. Tô zerando uma vez, duas vezes, uma, três vezes já vou achar muito, velho. Voltar a tela? Não, o rapaz lá que, que tá, ajudou o Gustavo a ir... A gente matar um bicho lá, o caso zerou sessenta vezes. Ai, tá mesmo o jogo da hora. Tipo de jogo com viciaria também. Sei lá, mano, mas eu não sei se eu vou jogar sessenta vezes. Não, não, pra pegar platina, tal, que é três vezes pra platina, né. Ah, na hora. Esse é o jogo que eu joguei. Esse é o jogo que eu joguei. Mano? Eu gosto disso. É muito grande assim? Quantas horas de jogo, cê sabe? Ah, bastante. Depende de se for... Se for horas... Depende do jeito que cê joga. Depende do jeito que cê joga. Porque tem um jeito que é fácil. O que é o que vai ser? Cento três lenhas por... Tem os caras que fazem speedwatch. Acho que com speedwatch eu faço em cinco minutos. Tem os caras que façam só na porrada, vai ser. Mas o boss tem esquema. Mas o boss tem esquema. Mas o boss... Não parece que eu faço tudo. É, dois jogadores online que estão online. Não, não é ele que tá na casa. Eu vou pra ele. Vou pra ele. Ó. O ar só foi pra poder tirar... Não, mas o problema é que a câmera... A câmera tem que ficar girando a câmera. Tipo, eu perco o bicho. Eu já não sei... Eu já não sei... Eu já não sei... Eu já não sei... Porra que eu tenho que dar pé direito? Não, é. Não, é. É, é... Atirar bem na certa. Esse aqui é você atirar aí. Poxa, de p... Essas comidas eu não tenho. Tenho medo de fazer comida nesse jogo. e nós vai me lembrar para esse bicho é veneno depois que eu não sobe que tem esse jogo o lato aleito pode ajudar ele sabe tinha pensado isso do bar é tão difícil Mas acho que essas palavras seriam Acho que se tiver um monte de tempo e evitóide Poderia escrever um monte de tempo Ai meu irmão já Eu vou morrer pelo veneno Vai morrer já Mas me pergunta E uma vez eu quase matei ele Se uma fotografia não capturasse melhor A sua essência Essência O que acha Deste tanto Já levei Mais que isso ai Já levei bastante Ixi to cheio Caramba isso que é ruim da mochila Vou ter que voltar e ficar Farmar uns bichos Comprar um monte O problema desse bicho ai que envenena Tenta pegar minha arma de volta Provavelmente eu peguei de ser Poucos mil Ah que beleza Eu to me dando Não acredito Pegar 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 O que eu tenho que fazer na missão dele? Tira uma foto Tira uma foto Que com senha Com senha Com senha Contenha Contenha tudo O que é mano? Tudo isso aqui Talvez você tenha Ah é fácil mais pagar outro Quatro itens Para o cenário Com sua própria Quatro itens Para os Etiquetas Local Tá entendi Vou atirar aqui perto da fogueira Só tenho que ajeitar o local Tá Colocar 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 Esse aqui é uma porta Deixa eu girar Colocar 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 e aí eu vou colocar ai mano nossa que bicho chato do caramba e aí parece que muda o padrão de ataque deixa eu pegar a câmera e vou pegar a câmera tem uma atirar uma selva pegar a câmera deixa eu me reposicionar aqui no meio e aí e aí o bicho chato para de ficar fugindo o bicho pode o o o o o o o Eu nem me decidir discutir todos os assuntos que iriam lutar forte, como você tem que fazer assim, para a outra forma, que você apresenta o outro lado, que você tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. O que é isso que eu tenho que fazer? Ai, caralho, meu Deus! Não, não foi? Ah, agora a placa! Tá, agora entendi. Deixa eu pegar. Ah, mano, olha esse bicho roubado, mano. Que, tá ligando no bônus ainda, tá no bônus? Tô. Não, o bicho me abatou por trás da parede, velho. Não, pior que ele tem um golpe que ele agarra, velho, e dá dano em veneno ainda, velho. Aí é fogo, velho. Nossa, mas o problema é que a placa fica bem aqui, mesmo. Tava usando o machado pra ver se o machado ficava mais fácil. O ideal é que ele tá bem onde tá a placa, meu. Aí não dá pra enxergar nada da placa. Deixa eu parar o cenário aqui, mesmo. Ixi, fodeu, velho. Isso aqui não vai dar, não, velho. Ixi, dois antídotos só. Vou ter que agora matar uns bichos pra comprar um antídoto, velho, caralho. Ou vai lá no início e mata aqueles dois lobisomem lá que ele sempre dopa. Não, mas é... É antídoto que eu preciso. Ah, antídoto, né? É, isso aí não tem em qualquer lugar, não. Isso aí. Nossa, a estamina da dama não tá encher. Aí. Vou completar a missão, vou pegar os índios pra colocar em um lugar melhorzinho. Muito bom, escoteiro, escotista. Este realmente captura a essência da ilha. Tome uma coisinha para te deixar com calorosa por aí. Eu tô vendo que o problema desse Bloodborne é a estamina. A estamina é muito... Nossa, meu boneco... A estamina desse jogo é bem pior que a dos outros, velho. É bom demais, velho. E essa ilha é muito assombrada. Que bom que temos um espirito espiritual por aqui como você. A estamina é bem cala nesse jogo também. Não sei se é esse machado pra ver se é mais fácil com o machado matar esse bicho do que com... Colocar... O que nome é igual? Vou colocar aqui do lado das árvores. As árvores não gostam desse tipo de coisa? Pior que eu tenho que acostumar com o ataque desse machado que eu tô acostumado muito com a outra espada. Eu não lembrava que esse bicho é o terceiro, né? Ah, tá que eu fui num outro lugar que tem uns bichos gigantes, mas isso aí acho que vai demorar. É a próxima, esse é o terceiro boss, o próximo é a veinha lá que usa clone. A bruxa? É. Ela foi o quarto boss pra mim quando tinha uma vez que eu joguei. Eu não lembro que tinha uns outros lá. É porque é tudo interligado, né? Caramba, meu. Eu quero pegar essa árvore. Ô cacete. Isso. Sai, lobo. Pô, minha estamina, minha estamina tá muito pequena, pô. Pior que eu não sei como que se enche mais a estamina. Você tem que ver que o bagulho tá no 40. Não sei se eu tenho que ficar focando só num negócio pra ocupar mais a estamina. Pior que eu acho que deve ter algum esquema pra matar esse bicho mais fácil, né? Pior pra ele se ela não Pera perigão. Piorاه. Piora? Piora? E é isso, como é que é isso? Puxa, eu não tiro nada aqui. Ah, tem uns de forte. Ah, oh, oh! Puxa colocar um negócio. Oh, oh, oh! Eu não lembro das combinações com esse gatinho, eu crio gatinho combinando as coisas. Eu não lembro das combinações, eu crio gatinho combinando as coisas. A gente chega aqui, tá lógico. Eu posso ir por cento mesmo, por exemplo, eu pego ele. Voltei. Você cansou? Não, eu jogamos, nós fizemos um boss, mas aí a espada da luz saiu. Aí eu vim pegar a luz desse joguinho. Esse joguinho tem que tirar ele, né? Eu não gosto pra... Sem... Mas ele provavelmente vai ser um pouco do tiro. O que você tem que fazer? Eu não tô jogando, eu tô tentando passar um boss lá. Ele tá tentando passar o boss lá, venenoso. Na minha conta. Aí no exército que tá fazendo o bruma, o cara não saiu. Aí eu vou pegar. Posso te ajudar? Olha lá. Ai. Então eu sei. Você hoje é o... Hoje é o... Hoje é o outro. Aí eu chamo de dia... Que a cozinha... Esquadre nesse... Isso é um... At... A... M... Que... Trabalhe em... Segredo. Com a última moda da... A. antes que me dê a novidade por um cliente de motos ah sim, na liga tem tudo o que precisa percebe? um peixe raro onde acham que conseguem um desses? não, eu não tenho peixe raro ai, eu vendi os peixe raro? não, eu não vendi peixe deixa eu vender as minhas caixas então eu vendi peixe acho que eu não tinha vendido com os peixes não sei, não sei eu tive que vender para juntar dinheiro ai, eu vendi tem que pescar, pescaria não sei pescaria mortal vou jogar esse não gostei esse jogo é muito gostoso muito gostoso não deixa muito mas a platina dele é meio louca estou vendo que, pelo menos 90 dias para pegar um troféu tem aqueles temas né tipo, no horário de videogame mesmo o próprio dono falou que nem é muito bom fazer isso e a Sony também, né ai, mas eu parei ai, que droga ai, mas eu parei eu achei muito chato velho recebi uma nota de pacote perdido no plano espiritual hoje de manhã mas o pacote perdido tô dentro é muito difícil de matar esse bicho tinha que ser mais fácil na segunda vez só existe muito de você tenho certeza que está na ramo certo com escote escotista espiritual ah, esse negócio do parry não costou não os troféus dele não é tão difícil, ó jogar os climas do jogo, né jogar todas as os troféus dele não é tão difícil, ó os climas atingir nível de talento de cada coisa vender ou encontrar os ursos são 17 ursos no jogo até agora eu tenho 7, eu acho juntar dinheiro vender item criar item reciclar item quebrar ferramenta consertar ferramenta alimentar animais esse alimentar animais que é um meio chato que ainda não tem como ainda não aprendi eu não tenho a bancada de fazer comida, né então não tem como conseguir alimentar eu tô comprando os alimentos alguns alimentos eu consigo fazer por causa da fogueira mas aí eu só queimo algumas coisas grupo de animais no máximo preparar comida básica esse ainda não tem o cozinheiro ainda não me ensinou coletar animais coletar animais esse é o primeiro vez esse aqui eu ainda não fiz não coletar flor é tudo coletável a maioria é coletável coletar item, coletar um certo item comprar peça de roupa fazer missão da história coletar pedra coletar vamos encontrar um troféu que é diferente mesmo esse aqui dos dias né jogar jogar sete dias cadê o jogar 90 dias e é isso bicho me dá um golpe não tinha na metade na vida aqui era jogar vários dias 90 dias eu tô vendo que é o único troféu que vai demorar mais curar o coração partido de abrado esse aqui eu ainda não sei como fazer não porque eu brinco com o diabrado mas eu não vi eles do coração partido né o diabrado é um fantasminha ativado peguei quatro missões tem que terminar essa missão né deixa eu começar a pescar então agora entendo ainda mais que é é é é é é é é é ah é Acho que você tem que deixar eles tristes, mas não vai, tem gente ali que tá com a bola de neve, você só tem que brincar com a bola de neve, é atacar a bola de neve neles, aí eles ficam felizes, eu só não sei como deixar eles tristes né, ou deixar eles, de alguma condição do mapa eu acho eles tristes, ai caramba eu tô cheio, deixa eu voltar pra casa pra fazer minha mão Vou sair, vou fechar aqui, não dá pra matar esse bicho não, nossa não dá não Não, Deus, nós tenta, nós tenta essa semana aí, ou semana que vem, nós tenta com o Alisson, que vai ser mais fácil Não, eu gostei, eu tava com, sei quantos, é, quantas, é, acho que eu tava com uns das 10 ou 12, é, olha que bagulho de antídoto mano, puta, é foda esse bicho, puta Eu tentei com o machado, tentei com a espadona, não dá não, é, não dá não, o machadão não é muito bom não Ai cara, agora vou ter que farmar aqui um pouco Isso que é ruim ainda, o inventário do bichinho tá cheio, eu tenho que juntar dinheiro pra comprar, aumentar a minha casa Aí a, 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 a fogueira fica maior, o inventário da fogueira fica maior Opa Não quero me encher nisso, pra me encher na picaria Vamos lá, devolver esse negócio, já que eu perdi aquele peixe Ei, meu pacote O que será que, o que será que, o que será que perdi, deixa eu chocar, achacoalhar um pouco Sei, sei, o protótipo, o nostal, o desenvolveu, o baladão, o baladão e os pacotes Bola pro chapéu, que chapéu Esses, os boné tão tudo dentro do armário, deixa eu pegar lá Eu farmei um pouquinho pra comprar um tito É um problema, é igual que o bicho envenena, bicho que envenena em qualquer tipo de jogo é uma desgrama Eu não tinha uns boas no Final Fantasy que meu primo jogava lá Que os boas envenenavam, é uma desgrama E tem o último mestre do Final Fantasy XIII lá Que envenena aquela espada lá, sei lá Nossa, eu não consigo dizer que ele jogava aqui e beijo Meu gato dormindo atrás de mim Qual boné você quer? Hein, Alice? Ai, é bem a noite, eu vou fechar aqui já Nossa, vou azar Eu já tô aqui, a mulher tem que acordar Eu tenho um bonézinho fichuruca aqui Tem esses daqui e eu tenho alguns fichuruca Eu tenho uns muito velhos, meu Nossa, esses aqui precisam lavar, mas eu não sei lavar boné Nossa, esse aqui, esse da Vulcan tá muito sujo, meu Deus O mais feio, ixi, o mais feio aí É que eles tão fedidos Eles tão cheio de mofo Eu vou colocar pelo menos esse Vai, eu vou colocar algo que eu não uso muito É, vai, esse é azul aqui Esse é azul Azul pra combinar com o canal Deixa eu colocar aqui não Ai, caiu no chão Ai, 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 vou deixar no chão mesmo Ai, não tem no chão não Ai, vem aqui Fica aqui na... Eita, minhas oreias, minhas oreias ficam gigantes Tá, pacote Ah, tá, pacote Mas esses são regras do civil Eu sou profissional Balança, balança, balança Ah, já sei O que é isso Meias pretas novinhas Fantástico Eles vão combinar bastante Com a minha B... 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 Muda A gente cabia aqui Citar os cópios Você acha que ia ser Uma coisa ruim, né? Hum, não Essas meias são Uma coisa ruim? Acho que não Nem ia ser uma coisa ruim, não Nem tudo tem Que ser sangue Terror E Nis... Nis... Nit... Nitrato Ajuda Ajuda a apostar Às vezes são só meia Hum Hum Ah, deixa eu ver O que tem na minha caixa Me dá aí As coisas da caixa Nunca retorna Ah, tá Essa frase Eu sempre é mesmo Você tem que parar De falar Só essa frase Deixa eu pegar as coisas aqui Tem algum peixe aqui? Ah, tem bagulho que faz arma Fica mais coisa Aproveita e fica sem óculos Ah, como eu falei? Você quer que eu fique cego mesmo? É raro É raro É raro É raro Boa A missão até muda de Ixi, os peixes estão longe Agora eu vou ter Ficar 5 minutos sem óculos Ixi, os peixes estão longe Eu vou ter que pegar o cara lá Eu vou ter que pegar o cara lá É raro É raro É raro Peixe vela Não é raro Filho, eu também Mais peixe aqui Opa De novo, meu Um peixe Até o jeito De passar Esse jogo É copia Copia de Animal Crossing É Acho que foi uma homenagem mesmo A Animal Crossing Mas eu achei muito bonitinho Esse jogo A arte é muito fofinha Ah, caramba Acho que ele tinha mordido Ele veio mal rápido Aquele peixe não vai ver não Compra Estádio Vale Bora fazer uma fazenda Para nós Copia Ia ser legal Estádio Vale mesmo Mas eu não sei quanto está Estádio Vale Se ele entrar em uma promoção legal Eu pego Vem, peixe Estádio Vale Não curto muito Ah, mas esse é legal Nós fazemos Estádio Vale Nós fazemos Um copizão Não sei se eu julgaria não Porque eu não curto muito Jogo assim E fazer Essas coisas aí Não, mas nós três Fazendo as coisas juntos Não ia curtir não É que eu não curto Cada um Fica com uma namoradinha É que eu não curto muito Eu acho que é muito É muito parado Esse tipo de jogo Não, não é tanto assim não A gente tem bastante coisa Para fazer Esse joguinho Que eu estou jogando Aqui Ele tem bastante missão É que ele é diário Você tem que fazer A missão diária E quando acaba Você tem que esperar E a fogueira fala Volta na manhã seguinte Mas você tem que voltar amanhã Deixa eu falar com ele Mas você não tem nada? Está bom Eu só tenho doação Então Eu só não posso doar O peixe raro Acho que eu vou sair aqui Ainda é meio ruim Estou conseguindo sentir mal Porque eu estou Muito gripado Amanhã Amanhã Joga alguma coisa Amanhã você vai querer jogar Eu não posso vender O peixe raro Ah, o jogo até Deixa fechado O peixe raro Amanhã vai jogar Alguma coisa Ou você vai jogar O Crash Alguma coisa Amanhã Provavelmente Não sei Aqui tem que jogar O Vanguard Mas Eles mexeram Alguma coisa Nas 12 O Hayashi Fez um vídeo Hoje Falando que Provavelmente Vai voltar A mexer Nas coisas Vai ter um patch De made Season Mexeu Nas 12 Ah Nas ferras Acabaram Eu não cheguei a ver Não Não cheguei a ver Esse vídeo Não Esqueci Eu não sei O que eu vi Na TV Atualização Mas foi no Arzone Hoje eu joguei O Arzone Eu não tô garantindo De jogar o Arzone Por causa De crashar Game Não 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 Pelo menos Que eu Joguei lá No cachorro Mas Ele tá uma merda Tá chato Até o modo Sack Tá chato Amanhã É crash Amanhã É tarde Eu vou Ver se Abro live É que É tarde Mesmo Eu não consigo Fazer Porque Eu trabalho Tem que Mesmo No trabalho Eu consigo Até deixar A live Aberta Uma vez Ou Outra Mas Não é Muito Bom Às vezes Cadê O outro Cara Aqui Cadê O cara Que Tocou Vem aqui Cadê Seu Viva Mas Eu vou Jogar um Pouquinho Antes De Você Entrar Se Entrar For Jogar A Joga Se Não Eu Vou Para Outro Jogo Se Eu Consigo Fazer Live Antes Se Ficar Dando Pô Na Internet De Novo Que É Toda Vez De Noite Dessa Vez Eu Tenho Um Passo Também Falta Pouquinho Para Pegar Outra Arma É É Jogar Tem 5 Minutos Já Agora Que Eu Vi De Jogar Um Pou Joga Aí Depois Você Sempre Joga Esse Joguinho Então Joga O Código Depois Depois Eu Posso Tentar Entrar Antes Chegar Nove Horas Chegar Às Sete Né Chego Sete Horas E Ver Certinho Eu Tenho Nove Meia Hoje Pensei Que O Problema Ia Dar Depois Mas Depois Deu A Jogou Uma Hora Depois Começou Dar Esse Problema Né Ainda Bem Que Deu Para Voltar Para Jogar Matar Aquele Mestre Com Vocês Voltando Para Senão Arbusto Preciso De Um Machado Profissional Para Quebrar Aquele Arbusto Eu Vou Sair Aqui Então Amanhã Joga Pode Então Fala 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 Até Amanhã Aí Amanhã Jogou O Cod Vim Qual Co Se Não A Jogou O Outro Mesmo Sei Gal A Gente Vê Depois Fala 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 A Gente Não Conseguiu Matar O Bicho Matando Numa Coz Só Só Que No Meu Não 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 Tá Quase Matando Só Que Porra Bicho Começa Tem Três Fases A Normal Que É Fraquinha A Se ele Bater Envenena Se ele Dá Três Porrada Se ele Já Fica Envenenado É Não Ele Não Bate Numa Só Ele Tem Que Dar Três Aí Tem A Quarta A Outra Fase A Terça Fase Que Se ele Ficar Perto Dele Vai Encher Na Barrinha De Veneno Também É Uma Desgrava Aquele Bicho É Um dos Pior Bicho Que Grupo Né Agora Tem Do Alisson Também Que A A GENTE VAI Ficar Fazendo Né Caio Num Servidor Do Outro Botando Os Boss Só Que Eu Não Sei Ná Do Alisson Qual Que Tá Se Tá Em Passar Acho Que Passar Hoje Por Que Faz Que Eu Passar Por Que Que A Estava De Férias Aí Amanhã A Jogar O Yakuza Amanhã É Yakuza Amanhã É Sexta Amanhã Jogar Yakuza Ainda Vem Saudade Jogar Que Fiquei Só De Quarta Feira Aí Domingo Eu Vou Ficar Jogando Talvez Aquele O Strike Lá O Persona Assim Strike Mesmo Então Vou Pegar Tanto Spoiler Apesar Que Tem Muitos Que Falar Que Eu Nem Sei Que Que Isso Tá Tudo Em Ganho Também Tá Tendo Quase Porra Nenhuma Lá Aí Então Domingo Vou Deixar Pra Jogar Persona Tarde O Striker Que Ele Pense Que Ser Um Jogo Curto Não É Um Jogo Curto Não Vai Ser Um Jogo Curto Aí A De Noite A Gente Vai Jogar O Case E Aí Não Sei Se Eu Vou Conseguir Fazer Não No O Lais Aí Coisa Não Se Cair A Gente Vai Fazendo Vai Volta Que Lá É Platina Tentando Pelo Estou Fazendo Os Bagulhos De Passar Sem Tomar Dano E Passar Do Tempo Né A 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 Depois do Coffezinho, então eu vou contar como foi, depois coloco parte 2, eu não sei, essas lágrimas do Bloodborne eu tenho que ver como vai fazer, porque tem coisa que não vai aparecer, tipo, pra ver, né, o foda é isso, vai ter coisa que só vai aparecer, ai, né, depois, é que depois que eu mato esse bicho, mas eu não tenho que ir depois que eu mato esse bicho, velho, qual que é o seu próximo? É, dá pra, tipo, matar o bicho e voltar no último negócio, ai, todo mundo entra e ajuda pra fazer o negócio e depois volta, né, tem como fazer isso, né, sei lá, mano, depois a gente vê o que faz, né, eu vou passar aquele que segue no YouTube, Segue aqui no Twitch também, quem puder, aí vão chegar na meta de 500 seguidores no Twitch, até o ano que vem, e daqui um ano e meio, dois anos, mil inscritos no YouTube, aí o pessoal do YouTube quiser já vazar aqui, eu vou fazer o terminal de encerramento aqui na Twitch, pode ir vazando aqui, pode ir indo aí, pessoal, é nóis aí, pessoal do YouTube, fui, tchau. E também quem puder, aí, assista, aí, as lives, aí, pra gente poder tentar pegar a meta também de afiliado, né, que é três pessoas assistindo, né, quem puder assistir, assiste, pede pro pessoal assistir, que não puder, pelo menos, deixar o luck aqui, deixar o ar aberto, já ajuda, Quem puder fazer, pelo menos, do luck, já vai me ajudar bastante, aí, pra gente conseguir as metas de afiliado, pra gente ter os barulhos de afiliado, né, doação de bits, subs com prime, né, que o pessoal vai dar, ponto no canal, Quando eu pegar o PCzinho, meu PC tiver tudo certinho, a gente vai trabalhar com webcam, jogo de PC, vou fazer, vou criar sistema de, de apoiador, um apoiação, um patrão, e sistema de doação, é, o PicPayPix, aqui, o pessoal tá ajudando, né, pra gente tá, é, é, melhorando o canal, né, vai ser tudo pra melhorar o canal, investimento com equipamento melhor, periféricos melhores, e também joguinho, o joguinho a gente pode estar trazendo aí, tal, lançamento que a gente não tem como ter, né, a gente, com as doações a gente consegue, talvez. Algum joguinho na promoção, e é isso, né, e, vamos ver, né, amanhã, a gente vai ver lá, uma noite de Yakuza, e um códigozinho à noite, né, um vanguarda, agora vai ser vanguarda mesmo, que, eu vou ver, uai, vamos ver, só pra testar as armas quebradas lá, e, né, quebrada pra cacete, né, tô vendo que, acho que, deve ser a BAR, aquela AMG, que eu acho isso, na Type, né, que ela não chega a testar, então, a, vi, parece que a BAR, forte pra caramba, as doces, a, 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 dupla, né, e a, 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 a 12 de fogo, aquela, a 12 mil sem, a traraçaica, ela tá muito forte, ela tá forte, ela tá forte, eu só não sei, eu, como foi a versão, o, 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 a, no, o, 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 o vanguarda, que, nossa, no unılar de meu pai, do céu, daquela arma horrorosa, ver, que a gente possa 3 12 falta essa 12 para a gente não pode até o máximo né mas não sei se vou conseguir aguentar só que depois vou ver se tem alguma setup dessa 12 aqui se tem alguém ensinando a melhor forma para jogar essa 12 no no coisa né no multispray né e sei lá e a culpa a culpa tá boa completamente tá forte eu não sei se tá quebrado não sei se tá quebrado mas eu acho que vou nem ficar por lá que ele não sei a delata rapidíssimo e o treze mano morreu a gente vê certinho e já esses dois e a coisa e e cooper não culpa não e vanguarda e cooper recupera o nome da arma mas é isso pessoal vai lá e foi um tchau passar aqui porra é que de hoje apesar que quando gostava começar a terminar um pouco mais tarde eu vou passando para ele para ele aí chegou eu vou passar por que ele que é porque eu tô comendo a falar com o que ele porque faz sempre que eu não passo para ele que ele tava me acho que de férias houve um problema eu coloquei errado aqui a raid tá certo tô falando do que tá certo houve um problema ao iniciar a raide tenta novamente em um minuto como assim qual é que eu posso passar a raide não vai essa que a internet caiu não tô sabendo chover não tem isso caiu não né pessoal não é nada quando ela se agar que de repente é isso acho que eu acho que vai agora eu acho que a rádio vai né vai raide filha da puta o caramba da problema mesmo sério é eu não consigo mandar raide vai que beleza eu não tá deixando valor alto e te deixando mandar raide ai que beleza mas não mande pô fazer o que né tá dando problema nessa merda essa puit rosa cansada o tuit filha da puta o ponto manda na tomando na bairro certinho né caramba só que me faltava velho aí eu não mando né vou fazer o que né mesmo o houve um problema ao iniciar a raide tem 9-1 minuto como assim velho que pô meu não bom meu meu minha pica velho minha pica mole velho pô vou falar outra coisa ou filho da puta É, não tá indo mesmo não. Deixa eu mandar pro Gustavo então, vai. De repente eu vou... Não, coisa que eu já fiz. Ah, burba, meu. Nossa, a menina tá sumindo, mano. Essa menina, hein. Nossa, fazer a live. Não, calma, meu. Vamos ver se de repente é o Cage que tá zoado mesmo. Ou, se não, infelizmente hoje não vai dar pra mandar pra ninguém, né. Eu quero passar pro Cage, eu quero tocar ideia com o Cage, vai ser concorso com ele aí. Não, eu vou passar... Eu tô aqui, eu só não sabe pro fato, eu vou passar. Se for terminar a live mais tarde, eu posso começar a passar pra ele. Se for terminar mais tarde aí, eu vou passar pra ele, pro Kai, pro Cage, né. Vamos ver. Vamos ver se é a Twitch mesmo ou se é o... É, não... É, acho que... É, eu tô fazendo teste aqui... Tá bugado aqui, eu não consigo passar a raid pra ninguém, não. Deixa eu ver pro Gustavo se foi. Deu um erro aqui, vamos ver se vai agora. Pro Cage não tá indo mesmo, não. Acho que é a coisa do Cage lá, hein. Ou o Cage acabou... Ou o Cage não tá fazendo live e o barulho tá bugado. O Gustavo foi ou não foi? Não é, o Gustavo tá indo de boa. Eu vou passar pro Gustavo, meu. Eu já tô passado já, mano. Sempre que eu... Caramba, velho. É, duas pessoas, pelo menos já vai lá. E é isso, o Gustavo tá jogando o joguinho, né. Ele falou pra eu jogar esse joguinho, mas... Ah, não sei o que é não, eu... Ah, muito... Fazendinha, né. Ah, Animal Crossing, ah... Não, não curto muito esse jogo. Tem jogo que não dá, velho. Tipo... É, quem sai, de repente, se eu começar a ficar com um porão de saúde, eu vou ter que ficar só jogo feliz, aí. Vai ser, meu. E é isso, vou fechar aqui e a gente volta amanhã. Fui! Tchau, tchau, tchau.